Música Eu lhe unido a ação Nesta luta final Uma guerra sem ar É necessário uma verdadeira política classista Para organizar a luta dos trabalhadores da cidade do ponto A luta foi chupada O Estado esvade o oprimido Não há direito para o povo Ao rito do mundo é permitido A ofensão não vai ser Efetivando os outros Que deveriam ser efetivados Através do concurso Por isso nós pedimos a todos os operários De São Paulo E do Brasil todo Não deixe que privatizem Música 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 O que eles querem é prender as mulheres que fazem aborto. Eles querem aumentar a repressão no país, eles querem colocar uma pistola na cabeça das mulheres, eles querem prender as mulheres, esse é o único objetivo da campanha contra o aborto. Foi presa uma menina de 9 anos, porque foi estuprada e fez aborto, ela foi presa e a esquerda não falou absolutamente nada. Eles estão totalmente e absolutamente nas mãos do governo, nas mãos do PT e nas mãos da direita. Por isso, companheiros, qual é a saída para o conjunto das mulheres, para o conjunto da classe operária, para todo mundo? A única saída é a organização, a mobilização independente dos patrões, da esquerda, do PT e de todas as organizações que estão totalmente contrárias aos objetivos dos trabalhadores. Por isso a importância desse 1º de maio. Esse é o único 1º de maio no país inteiro que, de fato, está se discutindo uma organização geral do conjunto dos trabalhadores, estão se discutindo todas as reivindicações dos trabalhadores, da juventude e das mulheres. Por isso, companheiros, eu queria terminar a minha intervenção falando que só através da organização das mulheres e do conjunto da classe operária é que é possível acabar com a opressão da mulher, com a opressão da classe operária e contra a opressão que a burguesia quer realizar em todo o país para desorganizar e desmobilizar o conjunto da população. Obrigada. Eu quero, em nome da Liga dos Companheiros Pobres do Estado de Rondonha, quero saudar aqui todos os companheiros, todas as companheiras combativas, a aliança romanesa, a saudação dos companheiros do Estado de Rondonha, da Liga dos Companheiros Pobres do Estado de Rondonha. Quero dizer para os companheiros, para mim a importância, o dia hoje, dia 1º de maio, o dia dos trabalhadores, para nós mostrar reivindicações de todos os trabalhadores do campo de operários do nosso país. Quero dizer também, companheiros, além do Estado de Rondonha, onde o Liga dos Fundos, a veia está andando, acabar com a luta dos companheiros, criminalizar a luta dos companheiros do Estado de Rondonha, mas tudo o dia hoje vem fazendo a luta dos companheiros do Estado de Rondonha, está andando avanças, tomando as terras do lado de fundo e retomando, entregando mais para os companheiros, mais povo para aquele Estado de Rondonha. E quero dizer, que acreditamos nesse Brasil, que vai ajudar o diabadão, o Liga dos Fundos do Estado de Rondonha, do Estado de Rondonha, do Estado de Rondonha, do Estado de Rondonha, mas, pela misericórdia, eu consegui escapar, aonde foi mais de 40 tiros do lado da minha pessoa, mas sim, e ali eu escapei, vazando pelo mar. Disse tudo, pensando, fazer a gente calar a luta, a lida do Estado de Rondonha, mas eu quero dizer uma coisa, com isso e tudo, eu cada dia com isso, a gente tem mais coragem, e partimos do lado de fundo. Quero dizer, do lado de fundo, poderoso, há 12 dias, 15 dias, passei, juntamente com minha filha, vindo para a eternidade, de Cusilvim, por Rio Preto, ali mais outro ataque, ali, 12 pistoleiros, atentando, ali eu escapei pela mata, juntamente com minha filha, fui para ir no outro dia. Isso e tudo, nós sabemos, que nós anunciamos, o que que aconteceu ali, no acampamento de João Batista, nesse dia 12 de maio, onde eu fui maliado, outros companheiros do jogo, a onda foi espalhada, a onda foi tirada do seu próprio foro, espalhada pelo pistoleiro da Maria da Penha. Até hoje, seu Lula, nunca, até hoje, não puniu o mandante daquele crime. Mas até agora, não foi punido a Maria da Penha. Eu quero dizer também, até agora, seu presidente Lula, não mandou punir, o mandante do crime, se matou, o companheiro Zé Bertão, do ano passado. Mas sim, aqueles companheiros, que fez a última defesa, ali no Pará, no Pernambuco, nós sabemos, está preso na cadeia, no governo Lula. Por que o governo Lula, deve ser do lado de fundo de aros? E por que, ele não manda perder, o lado de fundo de aros, de crime, de estar todo dia, massacrando os trabalhadores, do Estado, do Brasil todo. Isso eu quero dizer, companheiro, a única coisa que vai mudar, esse país, é fazer uma aliança, uma aliança, operada em comunicação, mas nós sabemos, é que as cartas, está sendo massacradas. Eu estava olhando aqui, quando a companheira, falava das mulheres, quando ela falava, o ano passado, tinha 10 mil, mulher é a parte da empresa, mas nós olhamos, pelo governo Lula, do Estado bandido, poderia ter 30 da todo na rua. Nós vemos aí, deputados, nós vemos senadores, roubando da população, e tem oito fãs de casa grande. e tem oito fãs de casa grande. Música E aí E aí E aí